Combater a violência é, sem dúvida, um dos maiores desafios da sociedade moderna. Na Constituição brasileira, esse enfrentamento é uma atribuição do Estado com ações efetivas de segurança pública. Mas a realidade tem mostrado que os esforços empenhados até aqui têm sido insuficientes para vencer essa luta. A violência está ganhando o jogo. O último atlas sobre a criminalidade no Brasil comprova, com números, que vivemos uma epidemia de homicídios. As maiores vítimas são jovens e mulheres negros. Nesse cenário, instituições especializadas surgem como forma de agilizar a apuração de crimes e também diminuir a impunidade. Mas são apenas uma parte da engrenagem. Os processos sobre a mesa vieram de varas criminais de contagem e, a partir deste mês, terão a atenção devida na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. A unidade especializada, no Fórum da Cidade, é uma resposta da Justiça Mineira ao avanço deste tipo de crime, que, em muitos casos, precisa de respostas rápidas para garantir a integridade das vítimas. Esses casos têm que ser analisados com a devida urgência, porque a vítima está esperando uma resposta. E, se não houver uma resposta imediata, pode haver até um homicídio ou um mal maior. É um dever do Estado, né? É uma obrigação do Estado prestar assistência a todo tipo de vítima, especialmente aquelas que são mais vulneráveis, no presente caso da violência doméstica, que são as mulheres. O avanço de crimes contra a mulher é destaque do Atlas da Violência, divulgado recentemente pelo governo federal. O documento aponta aumento de 30% no número de homicídios de mulheres entre 2007 e 2017. 30% destes homicídios ocorreram na casa das vítimas. Mas estes não são os únicos dados alarmantes. Em 2017, houve 65.602 homicídios no Brasil. O número equivale a uma taxa aproximada de 31 mortes para cada 100 mil habitantes. É o maior nível histórico de letalidade violenta e intencional no país, que cresceu 24% em uma década. Sete entre dez vítimas eram pretos e pardos, segundo a classificação do IBGE. Na medida que a morte vai ficando banalizada, naturalizada, isso é um problema. Então a sociedade não pode ficar indiferente a esses números alarmantes. E a questão da segurança pública, na minha maneira de ver, não deva ser apenas uma questão só da segurança pública. Todas as outras áreas têm que estar envolvidas nesse processo. Tirar esse foco policial da segurança pública. Ter um foco mais preventivo de mediação de conflitos, de educação. E de forma que a gente possa, com o tempo, isso resolve da noite para o dia, com o tempo a gente possa ver lá na frente a redução dessas mortes, dessa violência. O número de assassinatos por arma de fogo também cresceu entre 2016 e 2017, chegando ao patamar inédito de 47.500 mortes. Ou seja, tiros responderam por 70% dos homicídios registrados no ano. É fundamental aumentar a capacidade de investigação dos homicídios. A polícia de investigação tem que ser valorizada, aprimorada. É fundamental diminuir a morosidade da justiça. E hoje, em média, são oito anos para processar um homicídio no Brasil. Isso é impunidade. Ao mesmo tempo, nós temos que melhorar as condições do sistema prisional. Então, nós temos que melhorar a capacidade do Estado reprimir esse crime. Mas, por outro lado, é fundamental não investir em prevenção social. O Atlas ganha contornos ainda mais dramáticos porque afeta especialmente a população jovem. Quase 60% dos jovens entre 15 e 19 anos mortos em 2017 foram vítimas de homicídio. Neste quesito, Minas Gerais é o sexto estado com menor índice de homicídio contra jovens, com diminuição de 11% entre 2016 e 2017. Para este especialista em segurança, é preciso combater o tráfico de drogas com mais estratégia e polícia científica. O princípio de projetos sociais, esportivos, culturais, comunitários, focados nos adolescentes de 12 a 16 anos, residentes nas periferias urbanas, de modo que eles não sejam atraídos pelo tráfico. Eu preciso oferecer a eles alternativas de inserção social, moral, através da música, do esporte, através das artes, através da geração de renda, de modo que eles possam construir a adolescência e a vida adulta dentro de outros patamares morais, que não pelo tráfico, não pelo crime, não pela arma de...